Olá internet, eu sou o Peter e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E hoje eu vou falar sobre a série Em Busca da Casa Automática Que é uma das séries de Minecraft, tipo, mais famosas do Brasil, do canal do Vinícius Pra você que não sabe, Em Busca da Casa Automática é uma série de Minecraft do canal do Vinícius 13 Com, tipo, muito tempo de existência E, tipo, essa série apresenta o jogo de uma forma muito específica e bastante diferente do habitual Inicialmente, literalmente, Em Busca da Casa Automática A série tomou rumos astronômicos com o passado do tempo E ela acabou se tornando uma das maiores séries de Minecraft do Brasil inteiro Principalmente, extremamente influente E a busca agora não seria só pra uma casa automática, mas pro mundo automático Como eu disse pra vocês, essa série realmente tem muitos anos de existência E eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui Não começaram a acompanhar desde o começo A maioria das pessoas começaram a assistir a série na metade Apesar das pessoas se aventurarem muito nos episódios antigos A maioria não começou a assistir desde o começo Nesse vídeo eu vou resumir pra você toda, ou pelo menos uma grande parte Da série Em Busca da Casa Automática Eu espero que você consiga entender bastante coisa sobre a série nesse vídeo Se você já conhece esse canal, você sabe que é um pouco trabalhoso fazer os vídeos daqui Eu gasto bastante tempo e dedicação pra fazer tudo Então se você puder, por favor, deixa um like nesse vídeo Vai estar me ajudando bastante E se inscreve se você quiser ver mais vídeos loucos que eu vou fazer por aqui A primeira temporada de Em Busca da Casa Automática Já já eu falo mais sobre esse negócio de temporada Você deve estar perdido Como assim? Como assim? Como é que Em Busca da Casa Automática tem temporadas? Mas eu já vou falar sobre O primeiro episódio Em Busca da Casa Automática já é bem conhecido Ele é um clássico dos vídeos de Minecraft no YouTube Tanto é que esse é o vídeo mais visto de todo o canal do Vinicius Ele realmente passa uma sensação de primeiro episódio de algo grande O que basicamente o Vinicius faz no primeiro episódio É explicar sobre o conceito da série E falar informações sobre o jogo que são interessantes Até tipo, ah, a gente tá jogando a versão 1.5 Ou que a Cid é Headstone, tudo maiúsculo E tudo aqui serviria de referência no futuro Como A Ovelha na Árvore Que seria lembrado alguns episódios pra frente Algo muito importante que ele diz nesse episódio É sobre como as pessoas gostariam de ver essa série Se elas gostariam de ver ele minerando Ou fazendo trabalhos mais repetitivos Já que ele realmente queria que isso fosse uma série totalmente de sobrevivência E que ele não utilizasse nenhum tipo de cheat ou criativo Então ele queria mostrar essa parte mais trabalhosa Tal coisa, esse negócio de não usar nenhum tipo de cheat Se tornaria uma espécie de princípio da casa automática De alguns episódios pra frente De começo isso não foi um ponto tão importante E tão marcante na série Mas daqui pra frente Faria muito parte do porquê essa série faria tanto sucesso no futuro As pessoas queriam ver verdade em uma série de Minecraft E eu acho que em busca da casa automática Mostrou muito essa verdade A presença do Davi na série também seria algo Que faria muito parte do seu sucesso Com certeza o Davi é uma peça primordial Pra essa série funcionar, com certeza Tanto é que ele participa da maioria dos episódios E também ele participou quase de todos os episódios mais importantes da série O Vinicius também não parecia conhecer tanto o jogo como ele conhece hoje em dia E é muito legal ver que nesse episódio ele chama fornalha de fogão Cara, tô com muita fome, velho Vou morrer, vou morrer, velho Eu podia já fazer um fogão aí O mapa mesmo da série em busca da casa automática Se deu ali no spawn mesmo do jogo E com o decorrer desse vídeo você vai ver como vai mudar aqui as coisas Apesar de algumas coisas parecerem estáticas Muitas coisas que eles iam construir até mesmo no primeiro episódio Continuariam no mesmo lugar até hoje Ou pelo menos o conceito delas Como o Portal do Nether Que apesar de ser mudado de lugar depois nos episódios seguintes Ele ainda permaneceria ali próximo ao lugar dele em si O Hextone e o Pituxinho também eram personagens bem legais que existiam nessa época E passariam vários episódios juntos ao Vinicius e o Davi No segundo episódio da série em busca da casa automática Ele não faz muita coisa além de ir em busca de recursos Não é à toa que esse episódio se chama Achamos Headstone E o Vinicius e o Davi criam o seu primeiro abrigo embaixo da terra E chamam esse abrigo de Byongo Como eles diziam Eles não fizeram nenhum tipo de casa Até porque a ideia era realmente criar uma casa automática nessa época Criar uma casa de terra nos primeiros episódios seria algo muito contra a proposta E novamente no terceiro episódio O Vinicius volta a falar de Criativo Já que tinha acontecido um negócio meio chato no último episódio Apareceu no chat que ele tinha cheatado Que ele tinha roubado no jogo basicamente Entrado no Criativo Mas ele explica que ele não entrou no Criativo pra roubar Ele entrou no Criativo pra tirar uma print pra uma thumbnail O que realmente faz sentido Porque como é que o cara diz no mesmo episódio que não vai usar Criativo E no mesmo episódio ele usa Isso não faz muito sentido Mas isso só reforçou ainda mais essa paranoia que o Vinicius começou a criar com o tempo De nunca querer, tipo, querer 100% que a série fosse 100% vanilha E nenhum tipo de cheat ou coisa que roubasse no jogo entre aspas E como eu disse, isso se tornaria um princípio da casa automática No mesmo episódio, o Vinicius e o Davi vão até o Nether E criam um sistema de redstone pra ligar ou desligar o portal Que foi o primeiro sistema complexo de redstone que eles fazem no jogo Já no episódio 4, as coisas pareciam mais familiares Olha esse lugar, te lembra alguma coisa? No próximo episódio, além do pituxinho e redstone tiverem um filho Que é estranho, mas enfim Eles iniciam já no quinto episódio a casa automática Que seria construída muito pelos próximos episódios Tipo, muito mesmo Ela seria construída aos poucos e durante bastante tempo A ideia era criar uma casa moderna O que acabava sendo mais complexo por causa dos materiais Nessa época era, tipo, muito mais difícil conseguir quartzo E era um bloco que era quase insubstituível, basicamente E por isso que essa casa ia ser construída em partes E já no episódio 9, a gente tinha a fachada da casa pronta Mas a casa em si ia demorar muitos episódios pra ser finalmente concluída E no próximo episódio, eles também criam a famosa fonte automática Em frente à casa automática Que receberia muitas poucas atualizações com o passar do tempo E também a primeira farm que a gente tem no jogo Uma farm de cacau no episódio 11 Que ia ser descontinuada anos depois Mas que era algo muito legal de ser visto nessa época A qualidade dos vídeos na época não era tão boa, vamos ser sinceros Mas o que vocês podem notar com isso É quanto essa série evolui com o tempo Quanto mais a gente avançar entre os episódios Você vai poder notar que as coisas vão ficar bem melhores E sempre melhorando em todos os aspectos Parece algo óbvio que a série vai melhorar com o tempo Mas a série nunca decaiu Ela sempre andou pra cima Isso que eu notei vendo os episódios em busca da casa automática Que a cada temporada as coisas ficaram mais complexas E os episódios melhores em todos os aspectos basicamente No episódio 13, é um episódio muito especial Além dele ser o episódio 13, por isso ser especial Também é o aniversário do Vinícius E o Davi faz um bolo na frente da casa automática Tipo, um negócio muito fofo né Que ia ficar muito marcante também Na série inteira E que o Davi ia fazer de novo no futuro como referência Nesse episódio, o Vinícius constrói grande parte da casa automática Que, apesar de ter sido uma grande evolução Ainda não tava completa Nos episódios seguintes, a gente tem muitas e muitas farms sendo criadas A farm de cana, melancia, abóbora, guarda-roupas de armadura Tipo, muitos sistemas complexos de redstone Mas algo que ia marcar bastante a série Seria algo feito no episódio 17 Um display numérico com o número de cada episódio em que eles estão Eu acredito que essa se tornaria a construção mais marcante de toda a série Só perdendo pra própria casa automática O contador de episódios foi algo realmente muito genial Se você parar pra pensar E que a partir daqui, como vocês sabem Iria sofrer várias atualizações Ia mudar bastante ao decorrer da série O contrário que ia acontecer com a casa automática Que, apesar de ter acontecido algumas atualizações Foi muito sutil Os episódios de decoração eram raros Mas foi no episódio 20 Que o Davi e o Vinícius constroem várias postes automáticos Em todo o mapa E também caminhos por todo o mapa A partir daqui Para essas coisas até simples serem alteradas Ia demorar bastante tempo Porque o Vinícius não costuma muito fazer vídeo de decoração Episódios de decoração já são raros hoje em dia Então imagina naquela época Mas a gente ia ter um episódio muito especial também aqui O episódio 22 É o primeiro que a gente tem um participante Não sendo o Vinícius e o Davi O Napoleão Que ia participar de vários episódios seguintes E ele ia ser muito conhecido pelos inscritos Como o mudo da série Porque ele literalmente não dizia nada Ainda no episódio 22 Eles criam a famosa lareira automática Foi quando a gente teve um dos projetos mais trabalhosos até agora A farm de slime no episódio 25 Que era um negócio meio difícil de fazer na época E também uma sala de encantamentos muito estilosa E que funcionava de forma muito automática E muito massa Mas que depois ia ser descontinuada Por conta de praticidade e de utilidade Nos próximos episódios O Vinícius fez um tour pela série Uma coisa que ele faria bastante no futuro Ele ia mostrar o mapa dessa forma várias vezes e várias Porque a série sempre recebeu pessoas novas assistindo ela Eu acho que o próprio nome em busca da casa automática Deixava as pessoas um pouco intrigadas E o fato de ser realmente um mundo automático Também deixava as pessoas assim Caramba Por que essa série tem um relógio estático no meio do mapa? Ou por que tudo era feito de um jeito tão específico e próprio Com o próprio nome da série em si, etc? E as pessoas achavam interessante ao ponto de querer ver vários detalhes E agora a gente vai para a segunda temporada De Em Busca da Casa Automática Nesse momento a série já tinha tipo uma identidade própria Que ia desde a forma como as tambs eram feitas Com aquele número grandão em cada episódio E amarela, etc? Como os próprios participantes, as piadinhas Como... Ah, o episódio é especial porque de algum jeito dá o número 3 2 vezes 2 dá 4 Mas... Então os participantes dá... Enfim, você entendeu? Além do fato de ser tudo automático Que também deixava as pessoas mais curiosas Com o episódio 26 Acaba a primeira temporada Em Busca da Casa Automática E acontece um episódio bônus No canal do Davi Que provavelmente a maioria das pessoas não conhece Que ele faz uma reforma no Bion A partir dessa segunda parte da série A gente tem a criação de projetos um pouco maiores Mas não tão complexos como a gente ia ver no futuro A sequência de vídeos da criação da Mob Trap Foi um dos exemplos disso Em que além de criar uma farm de mob Ele também ia criar elevadores E tipo, ia trabalhar muito nessa farm Esse se torna o maior projeto da série até então Ali mesmo no spawn do jogo O que ia ser fichinha Porque ia acontecer no futuro E se você não tá reconhecendo muito bem essa farm aqui É porque ela foi destruída E descontinuada também no futuro Depois de um tempo sem postar Eles voltam Fazendo um sistema de metrô pelo mapa Que ligava várias farms E que ia mudar muito pelos próximos episódios Em off também O Vinicius tira o lago que tinha ali perto Aquele mesmo do primeiro episódio Com um aperto no coração Mas faz parte, né? No episódio 41 A série completa um ano de existência E pra comemorar O Davi e o Vinicius criam uma estátua no mapa E essa estátua ia sofrer algumas alterações no futuro E é claro, fica tranquilo O bolo ia ser substituído por espadas Alguns preparativos são feitos pra chegada de um grande projeto E é feito uma linha de metrô até esse novo local Desse também novo projeto Ele até faz uma farm de pedra Pra poder conseguir ainda mais recursos Pra esse projeto Eu tô falando do Coliseu da Casa Automática O Coliseu foi um grande marco mesmo Tipo, era uma construção gigante E foi um projeto que deixou muitos inscritos muito felizes com isso Foi um negócio realmente grande pra época Eu acredito que a partir daqui A qualidade dos vídeos melhorou bastante Principalmente no conteúdo em si E tudo era muito mais fácil de assistir No episódio 50 Eles faziam um tour pelo mapa novamente Como eu disse, é algo que eles iam fazer pra caramba Durante muito tempo em toda a série Pelos próximos episódios Agora no jogo Eles tinham muitos recursos Que podiam dar início a grandes projetos Como a grande estátua de pistões Ou uma versão arcaica do Nether Hub O Nether Hub ajudaria bastante A realmente descentralizar a Casa Automática E a partir daqui O mundo automático Seria ainda mais presente Do que tudo está centralizado na Casa Automática em si E isso seria um dos maiores princípios Pra nova temporada de Em Busca da Casa Automática Agora a gente está na terceira temporada E já era um meme o fato do Napoleão Não dizer nada nos vídeos Mas uma coisa que inicia essa nova temporada É o fato dele começar a falar na série Isso, cara, deixou os inscritos muito loucos Porque o Napoleão era, tipo, muito misterioso Apesar do Vinícius sempre falar assim Ah, porque ele não está falando Por causa disso e disso e disso Mas mesmo assim O fato dele ter falado nos vídeos Foi algo que deixou muita gente eufórica E que ia marcar a terceira temporada Opa Ué Ué, Napoleão, o que aconteceu lá, cara? Pois é, véi Fui lá e levei meu notebook lá E só era desmutar o Skype, mano Não acredito, cara E como que a gente não descobriu isso? Essa com certeza é uma das melhores temporadas De Em Busca da Casa Automática Eu vou te explicar agora o porquê Mas algo que também marcou a terceira temporada Seria a aparição de um novo personagem na série Foi no episódio 61 Que o Forever Player apareceu pela primeira vez na série E eles fizeram um projeto de povoamento na Vila da Neve Que foi feito no episódio 60 ou episódio anterior Um projeto também muito icônico e antigo da série Nessa época o Forever tinha o Forever Mapa E o Vinícius decidiu chamar ele pra participar Em Busca da Casa Automática E isso até ajudaria bastante o Forever a partir daqui Pra você que não viu esses vídeos Tem aqui no canal um vídeo que eu resumo 300 episódios de Forever Mapa Em duas partes Então vai tá aqui embaixo na descrição Vai tá no card Termina esse vídeo aqui E vai lá que esses vídeos são de verdade muito bons E você vai saber tudo do que aconteceu em Forever Mapa E até um pouco de como a série Em Busca da Casa Automática Ajudou a série do Forever Eles focam bastante em projetos no deserto Como a farm de ouro Mas o destaque vai pro episódio 64 Em que eles finalmente zeram o jogo Matando o Ender Dragon Muitos acharam que a série ia acabar aqui Mas como o próprio Vinícius disse Esse era só o começo Com a parte do The End finalmente finalizada Iria abrir ainda mais um monte de coisas e possibilidades pra fazer na série E já nos episódios seguintes A gente tem a criação de uma farm de XP de Enderman no The End Essa farm faria da antiga farm de XP A farm de mobs completamente obsoleta E só serviria pra poder farmar itens de mobs mesmo Foi por esses episódios que também acontece um dos projetos mais loucos da Casa Automática O projeto Kokiri Jungle Um projeto muito icônico da série Um projeto inspirado em Zelda Essa foi uma construção muito trabalhosa E o seu objetivo era guardar vários Dedeões com as melhores trocas do jogo Vocês podem notar que cada vez eram feitos episódios maiores na Casa Automática Como no episódio 61 Em que eles finalmente terminam o Coliseu Nos próximos episódios Eles focam na farm de ouro pra conseguir recursos E pra fazer essa farm de ouro Eles criam uma farm de portais Que na época era a forma mais fácil de conseguir obsidian Foi no episódio 79 que o Forever volta em um dos projetos mais trabalhosos de toda a história da série E esse episódio se tornaria um dos mais trabalhosos durante muito tempo invicto como o mais difícil Eles criam a farm de Guardian que levou 14 horas seguidas pra ser feita E ainda ela não foi concluída No episódio 84 o Forever e o Vinicius voltam e tipo limpam todo o negócio ali da farm No episódio 86 eles criam outra farm pra poder farmar gelo Pra poder fazer essa farm Tipo realmente deu muito trabalho Durante os últimos episódios até o episódio 100 Muitos projetos muito importantes seriam feitos Como principalmente o Nether Hub A Mob Trap Ipad Essa foi uma construção também muito massa E uma das decorações mais famosas também da série O Enderman da Farm do The End E deu início ao que seria o projeto mais trabalhoso da casa automática A farm de Wither Que seria concretizada mais de 100 episódios no futuro Bastante tempo Agora com a versão 1.9 do jogo Muito mais possibilidades surgiriam no jogo Pra criar coisas no mapa O Vinicius novamente faz um tour pelo mapa E no episódio 100 é gravado um episódio muito especial Onde o contador de episódios é alongado pra caber uma centena E eles relembram aquela ovelha da árvore sagrada lá do primeiro episódio Com certeza o episódio 100 é um dos melhores e mais importantes episódios da série E seria um divisor de águas com certeza A partir daqui muita gente começou a conhecer a série E a série viria a entrar em ascensão Principalmente em popularidade Os trabalhos não pararam E a cada episódio era algo completamente novo e diferente Feito de uma forma muito característica Pelo Vinicius e por todo mundo que participava Eles criaram um sistema de entrega 24 horas de Ender Pro E o Forever e o Vinicius criam uma farm de argila Para que no próximo episódio o Vinicius criasse Uma pixel art do Forever pescando na farm de Guardian Justamente por toda a relação que o Forever tem com essa farm Por ter passado tanto tempo criando essa farm E no episódio 108 eles voltam e trabalham juntos pra fazer o que o Forever tava pescando nessa pixel art E muito massa A partir daqui as possibilidades de farms que eram feitas na casa automática aumentam bastante Eu acredito que porque principalmente o Vinicius e o Davi começaram a aumentar muito o que eles conheciam no jogo Na verdade é que eles já eram tipo muito pro player A gente tem a construção de várias farms muito icônicas e importantes Como a farm de ouro no Void A farm de gelo que era uma geladeira Que parecia um fogão aliás E até farms mais simples como a farm de fungo do Nether no episódio 15 E eu não podia deixar de falar do episódio O Transplante Que foi o episódio em que o Vinicius gravou sozinho Que ele basicamente mudava a skin dele pra skin do Napoleão O cheque faria muito mais sentido já que os dois sempre viviam brigando O Davi e o Napoleão E o Vinicius faz um momento de reflexão Em que ele fala do carinho que as pessoas tem pelos seus vídeos e pelo canal Uma das coisas mais estranhas e engraçadas que aconteceu na casa automática Foi quando o servidor foi hackeado Mas é engraçado que o John Bild não parecia conhecer muito a série E o Vinicius Davi ficou imaginando como é que deve ser Sido pra ele ter chegado no mapa E ter encontrado tanta coisa aleatória e sem sentido na cabeça dele No episódio 118 eles criam uma das construções mais legais De todo o mapa na minha opinião O Nether Hub E finalmente a gente chega na quarta temporada da série Essa nova parte da série já começa de um jeito muito interessante Com uma reforma completa na casa automática E assim como em outras temporadas Várias coisas iam mudar na série E a busca da casa automática sempre estaria mudando em vários aspectos durante o tempo Foi no episódio 126 que aconteceu ainda mais mudanças na casa Dessa vez na parte de baixo O Vinicius e o Davi criam novas salas Que serviriam pra colocar várias farms no futuro E no episódio 130 eles criam a famosa pixel art do Vinicius A ideia era fazer um skin segurando um pedaço de terra Como se estivesse saindo do chão mesmo E de começo ele ficou só segurando um peso que eles colocaram ali Só pra ficar bonito Mas que no futuro ele ia fazer uma ilha E é isso que ele faz pelos próximos episódios Essa construção serviria pra abrigar o portal do Nether lá em cima Que levaria pro Nether E a partir de agora na casa automática A gente tem uma era de construções gigantes Foi durante essa época que aconteceu o episódio Moisés Automar Que seria o começo do projeto Atlântida Que até hoje não foi 100% finalizado A decoração do templo do oceano também no Nether E também o famoso episódio Fui pegar areia e olha no que deu Esse é um dos melhores episódios Com o Vinicius destruindo o bioma inteiro de deserto E fazendo basicamente um super plano no sobrevivente E eu tô falando que eles realmente estavam fazendo coisas dores Porque estavam mesmo Como a árvore Deco Chegou aí durante esses episódios Uma das maiores construções da série E que não teria tanta utilidade no futuro Já que o Vinicius não deu tanta utilidade de fato pra árvore A ideia dele sempre foi colocar os melhores villagers do jogo nessa árvore Pelo menos essa era a ideia principal Coisa que nunca aconteceu Mesmo com a atualização Villages & Pillagers Que iria acontecer no futuro No episódio 144 Eles criam uma construção muito especial também A pirâmide de espelhos Que é uma referência pro primeiro vídeo Que o Vinicius postou em seu canal E essa era uma construção muito louca Porque eles tinham que construir duas pirâmides Uma virada pra cima e outra pra baixo Pra dar um efeito de espelho no modo sobrevivência do jogo E essa pirâmide serviria pra poder guardar O item mais precioso de todo o jogo O ovo do Underground Nos dois episódios seguintes A gente tem o Forever Davi e Vinicius juntos E eles criam atualizações no sistema de trilhos na casa automática No episódio seguinte Eles continuam trabalhando no projeto Atlântida Com a criação de uma das construções mais bonitas do jogo A Cúpula de Atlântida A partir daqui Os inscritos começaram a amar ainda mais esse projeto E eles iam pedir muito a volta desse projeto no futuro Já que o Vinicius passaria bastante tempo sem focar nisso A partir do episódio 150 O Vinicius e o Davi faziam um tour pro todo o mapa novamente Só que dessa vez não seria um tour como os outros que eu já falei aqui Eles iam andar e destruir várias construções que eles achavam inúteis ou feias O que eles chamaram de tour da destruição E obviamente isso daria um novo ar pra casa automática novamente De novo Não só a parte da construção Mas a série em si mudaria pra sempre Como eu disse A casa automática sempre esteve em evolução constante E sempre melhorando em todos os aspectos com o tempo Bom gente Esse é o vídeo Muito obrigado mesmo por você ter assistido esse vídeo até aqui A gente parou no episódio 150 Mas se esse vídeo tiver bastante like Se vocês derem bastante feedback Eu faço a parte 2 E ela vem rapidinho Então deixa um like nesse vídeo Se você quer muito ver a parte 2 E comenta aqui embaixo Quero ver a parte 2 Que ajuda na divulgação desse vídeo Ainda mais a interação de vocês Porque se esse vídeo for bem Eu faço sim a parte 2 E se vocês quiserem também Eu não vou fazer um negócio que vocês não queiram assistir Se inscreve no canal Peter Pines Que eu posto vários vídeos legais aqui Eu juro que você vai gostar Se inscreve aí por favor E é isso Um beijo na sua testa E até a próxima Tchau, tchau E até a próxima